Essa é mais uma daquelas histórias que a gente custa acreditar, até porque as imagens mostram como tudo teria acontecido. Isso era antes do meio-dia, quando os meninos voltavam da escola, e que como a gente sempre faz, ou sempre fez também. A gente vê nas imagens, inclusive, o momento em que essa bombinha explode, não explode no carro desse homem. A gente vê as imagens muito claras. Agora um detalhe que chamou a atenção é que essa bombinha que a gente vê estourando aí não foi lançada pelos meninos que foram agredidos. Os meninos contaram que estavam voltando da escola, eles pararam nesse local, que tem uma árvore aí que fica em frente a um cimei aqui no Centerville. Eles estavam conversando. Quem teria jogado essa bombinha, segundo eles, foi um outro menino da casa vizinha que jogou por cima do muro, já tinha jogado outras bombinhas. Momento esse que o artefato explode no meio da rua, o homem se irrita, dá ré no carro, como as imagens estão mostrando aí, e parte então para cima dos meninos. Rapidamente ele desce desse veículo, como a gente está notando, e já parte então para a agressão. Começou a nos xingar, né, de vários nomes, e eu tentei acalmar ele a todo momento, só que ele não estava muito eufórico. Nervoso. Sim, e aí ele partiu para cima do meu amigo e... Olha, o amigo que ele está citando é esse aqui que foi o agredido. Ele te deu um soco, o que ele falava? Falava que era... Quando ele saiu do carro, ele falava que era policial, policial, e já veio partindo de cima de mim. Como é que eu ia estar com uma bombinha, sendo que eu estava com a garrafa na mão? Você também estava, você correu para chamar aqui ajuda, para pedir ajuda. Exatamente, eu chamei a ajuda das moças do CEMEI, que estavam lá e presenciaram o acontecimento, mas não ajudou a gente, por incrível que pareça. Mas você teve que correr para casa. Exatamente. Agora, ele não conversou muito com você, já chegou chutando tudo. Sim, a intenção dele era vir para cima de mim, mas eu acho que ele raciocinou, nossa, é uma mulher, não vou fazer isso, né, bem... Tendo um pingo de noção. Porém, ele vidrou no Pedro e aí ele já foi para cima, já pressionou ele na parede e começou a dar soco nele, começou a chutar ele com muita violência e falando que ele era polícia e começou a ameaçar nós, nós quatro, né, porque teve mais um também, porém ele não pôde estar presente. E as mães estão aqui ainda assustadas com tudo isso, porque elas foram pegas de surpresa. Você mesmo ficou sabendo o trabalho, teve que sair do trabalho correndo. Sim, me mandou mensagem, né, do que tinha acontecido, não quis relatar todo o fato no momento, porque eu já ia vir, ia vir pilotando, não quiseram contar, mas eu já imaginei que fosse algo grave. Então, quando cheguei em casa que eles contou, eu já tentei entrar em contato com as outras mães para saber de fato o que tinha acontecido, se a gente tinha imagens, o que a gente poderia fazer para tomar providências. Até mesmo, porque agora, como que eu vou ficar aguardando meu filho voltar da escola? Porque essa pessoa tem o hábito de passar por essa rua. Então, assim, ele já conhece os meninos e se eles estiverem parados em um outro momento, conversando, tomando água, como que vai ser? Ele vai descer do carro novamente, agredir eles novamente, porque ele ameaçou ele. Ele ameaçou os adolescentes de morte. Então, isso é muito grave. E eu não vou ficar parada esperando que aconteça o pior com meu filho ou com qualquer um dos colegas deles. Quando ela chegou e me contou o fato, eu fiquei, assim, indignada, assustada e preocupada. E com muito medo, porque eu não posso estar buscando ela na escola. E agora, como que fica a cabeça da gente sabendo que eles estão vindo, que esse indivíduo está solto aí, frequenta ali o CMEI, onde que passa não só a minha e não só o dela, mas várias crianças, né? Então, assim, a gente fica preocupada e a gente vai buscar ajuda, porque é o que a gente pode fazer agora. E claro que agora a família vai procurar a justiça e a polícia para tentar localizar quem que é esse bichão brabo aí que só quer bater em menino.